Oi, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, muitas mulheres acabam não se preocupando muito com a área do colo e pescoço, achando que nunca vai envelhecer. A gente tende a se preocupar mais com o rosto, mas quando o envelhecimento chega na região do colo e pescoço, é hora de você já ter cuidado. Mas se não cuidou, vamos tratar agora com esses dois ingredientes. Tô falando, gente, do óleo de rosa mosqueta e do leite de rosa, que não é novidade pra ninguém, que esse óleo de rosa mosqueta ajuda na firmeza, ajuda a eliminar rugas e a gente vai utilizar o leite de rosas porque tem uma ação clareadora que pode nos ajudar muito com isso, tá bom? Bom, gente, vamos preparar a receitinha na própria palma da mão, sem precisar de nenhum recipiente. Aliás, você já deve deixar do lado da sua cama pra que você faça isso todas as noites. Vou colocar aqui na minha mão, gente, o óleo de rosa mosqueta. Geralmente, eu coloco cinco gotinhas apenas na palma da mão. Você encontra o óleo de rosa mosqueta em qualquer farmácia e tem alguns supermercados que também vendem, tá? Eu comprei esse daqui por R$10,00. Bom, acaba rendendo bastante. Colocando aqui cinco gotinhas na palma da mão e agora, gente, eu vou colocar um pouco aí do leite de rosas pra atuar nas manchas. Lembrando que o óleo de rosa mosqueta também ajuda na questão de manchas, tá? Mas, junto com o leite de rosas, vai ter uma ação muito mais rápida. Você vai colocar bem pouquinho do leite de rosa, gente. Mais ou menos a mesma quantidade que você utilizou do óleo de rosa mosqueta. Agora, é só misturar na própria palma da mão e sair passando aí pela região manchada e enrugada do colo e pescoço. Nunca, jamais, aplique nada aí na sua pele sem nós fazer um teste alérgico. Mesmo sendo produtos pra pele, é necessário que você saiba se não vai ser nocivo a sua pele. Então, faz um teste alérgico aí e depois, dando tudo certo, é que você vai passar tudo, tá? Passa aí no seu colo, pescoço, sempre massageando. Tem gente que simplesmente passa a receita e pronto. Mas o ato de massagear por alguns minutos pode sim potencializar o efeito, fazendo com que a pele absorva de forma mais eficiente. Lembrando também, pra que a pele absorva de forma eficiente, é necessário que a região esteja limpa e seca. Então, faça aí antes de dormir todas as noites, massageie bem e na manhã seguinte, quando acordar, retire tudo e passe o protetor solar. A regra vai ser basicamente essa. Vai dormir, passa a receitinha, acordou, retira tudo e passa o protetor solar. Repita isso todos os dias e você vai ver toda essa região se transformar. Todas as manchas sumir e ficar também com o colo muito mais firme. Bom, gente, pode passar nas mãos também, que vai ajudar você, caso também tenha manchas na região das mãos, tá bom? Fica a dica pra você e compartilhe com uma amiga vaidosa, que você conhece aí nas suas redes sociais. Se inscreve no nosso canal, pois aqui a gente tem vídeo pra vocês todos os dias. E deixa o like pra nos ajudar com a divulgação do canal. Beijo grande e tchau, tchau!